Cinco pratos típicos franceses pra você experimentar em Paris e onde provar cada um deles. A Ligou, essa especialidade francesa que é uma espécie de purê de batata mesclado com queijo sensacional. Ele geralmente é um acompanhamento de pratos e é imperdível em Paris. Meu favorito foi o Le Plon du Cantalha. Ratatouille. Ele geralmente é feito com berigela e outros legumes no molho de tomate e esse aí que eu experimentei tinha até um ovo por cima. Esse eu comi no Chez Janou, que é um dos meus restaurantes favoritos de Paris, que inclusive tem o melhor almoço do mundo, tá? Não deixa de pedir quando você for. Sopa de cebola. Esse clássico francês pros dias frios também é imperdível. Cheio de queijo e de sabor. As minhas favoritas eu provei no Chez André e no Bistrot de Vosche. Soufflé de queijo. E esse é um prato difícil de você achar bem feito. E o que eu mais gostei em Paris foi o do Le Recamier, um restaurante especializado em soufflé. E não podia faltar o crepe francês. Esse clássico que você encontra em cada esquina de Paris, mas os bons mesmo são feitos com essa farinha mais escura, que é a tradicional do crepe. Meus favoritos foram do Bresse Café e do Coeur de Bresse. E aí, qual deles você ficou com mais vontade?